Acredito que a maior preocupação de todo gestor é o aumento do custo da máquina pública com a diminuição de receita. Então a conta não fecha. Se a gente conseguiu dar uma blindada com a aprovação da PEC 122 no ano passado, em Minas a gente continua com o mesmo governo do estado. Mas a nível federal é novo e quando a pessoa chega numa nova gestão, normalmente quer criar novos programas. Só que ele esquece de perguntar para quem vai executar esses programas. Se ele tem capacidade financeira para esse tipo de coisa. E os municípios já tem, igual você falou, esses problemas do dia a dia.